A temporada vitoriosa e cheia de títulos do Real Madrid terminou. E o clube merengue já começa a se movimentar nos bastidores, visando a temporada 2024-2025 do Velho Continente. Contratações de peso chegarão ao time de Antelote. Mbappé e Henrique são os dois nomes certos, enquanto conversas com Lene e Oro, zagueiro do Lille e Davies, lateral do Bayern, estão encaminhadas. Se esses jogadores estão chegando, o brasileiro Vinícius Tobias está de saída do Real Madrid. O lateral-direito, ex-internacional, que está emprestado ao clube merengue, voltará ao futebol ucraniano para a próxima temporada. Segundo informações do jornalista Fabrício Romano.